Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Brumbar começando mais um vídeo para o canal. Galera, depois de 10 anos do lançamento do 370Z, finalmente a Nissan revelou alguma imagem, alguma informação sobre o sucessor desse carro. Nessa última semana, ela revelou o carro que vai substituir o 370Z. Galera, esse ponto, provavelmente você já deve ter visto essa notícia em outro lugar, e eu tô fazendo esse vídeo, não é com intuito informativo, mano. Aqui não é um canal de notícia. Aqui é um canal pessoal, e eu vou dar a minha opinião sobre esse carro nesse vídeo, mano. Eu sei que muita gente talvez gostou, não vai concordar comigo, mas mano, eu preciso falar o que eu acho desse carro. Porque, na moral, mano, a Nissan demorou tanto tempo para lançar um carro desse. Sério, se vocês ainda não perceberam alguns detalhes, assiste o vídeo que vocês vão ficar tão decepcionados quanto eu. Então é isso rapaziada, essa semana a Nissan fez uma videoconferência e lançou o 400Z. Pronto, o sucessor da linha Zeman. Um carro amarelo, bem chamativo, com uma cor chamativa, que em primeira vista pode agradar muita gente. As linhas utilizadas no carro, elas foram bastante controversas, tem gente que não gostou, tem gente que não curtiu. Eu, pessoalmente, não gostei, pessoal. Mas o que me deixou mais brabo não é o visual do carro em si, galera. O visual do carro até que tá legalzinho, assim, o pessoal fez já umas montagens, colocando um body kit, os negócios. Dá pra enganar. O que me deixa brabo, mano, é que eles não tiveram a capacidade de criar um carro do zero. 10 anos pra fazer um carro novo e os caras usaram partes de 370Z. Muita gente se ligou, mas muita gente não se atentou aos detalhes. Mano, se liga só. Se a gente pegar o teto do 370Z, a coluna, o para-brisa, mano, a gente vai ver que ele é igual, mano. Pra não dizer idêntico, mano, eles são muito parecidos. Os caras não tiveram a mínima criatividade de fazer alguma coisa nova, mano. Não dá pra dizer que é idêntico porque a gente não viu o carro pessoalmente, a gente não sabe as dimensões. Mas é muito igual. Eu já tive um 370Z nismo e eu consigo perceber várias semelhanças já quando eu bato o olho, mano. Quando eu vi esse teto, mano, eu falei, cara, aquele ressalto que existe em cima do teto é igual o 370Z, mano. Eu fico frustrado. 10 anos os caras não fizeram nenhuma coisa nova. Mas beleza, vamos esquecer isso, mano. Vamos partir pro visual dele. Eles tentaram fazer uma coisa meio retrô. O farol pegaram dos antigos Datsun. A grade frontal, acho que foi meio baseada no 350Z, né, nos primeirinhos ali. Também não acho que foi uma boa ideia porque, cara, ninguém fica com aquela frente. Todo mundo tem um 350Z ou coloca um lip frontal porque aquela boquinha, ela é feia, mano. Fizeram exatamente aquela boquinha. A landerna traseira, eu acho que de tudo, mano, foi a coisa que eu mais gostei. É baseada no 300ZX, mas parece muito com a do Volkswagen T-Cross, tá ligado? Tipo, a verdade é que eu achei que eles fizeram uma mistureba, uma junção de anos e não me agradou, mano. O farol, pra mim, foi a coisa mais feia. Sério. Rapaziada, não sei nem o que falar. Não me agradou nada o exterior do carro. Fiquei bastante frustrado. 10 anos esperando pra vir um novo Z e eles me lançam. Isso. Sério. Vamos falar, então, do interior do carro que, talvez, melhore as coisas? Que o interior ficou mais bonito. Ficou. Mas, não dá pra não perceber que eles reaproveitaram peça do 370Z, mano. A forração da porta é igual. Os botãozinhos é igual, mano. Saída de ar é igual, velho. Os caras usaram tudo do 370Z. Sério. Eles mudaram o painel, ficou mais bonito. Botaram uma tela de LED. Realmente, isso era uma coisa que fazia muita falta no 370Z. O meu tinha radinho, mano. Sério, era toca-fita, assim. Era uma coisa bem podre. O interior, eu acho que ficou bonito. Aqui, o estilo retrô deu meio certo. Mas, mano, sei lá. Vamos deixar esse negócio de reaproveitamento um pouquinho de lado. Vamos começar a criar umas coisas novas. O banco usaram o mesmo do 370Z. Mas, pelo menos, ficou mais bonito, né? Aí, não me importa. Pode reaproveitar, mas eles mudaram. Colocaram umas linhas, umas costuras. Ficou bem legal. O design ficou bem bonito. Até porque, se tem uma coisa feia no 370Z, é o banco. Ô, banquinho feio, mano. Parece um extraterrestre. Agora, eles acertaram. Ficou legal. Mesmo assim, é regulagem manual, né? O console central, né? Onde coloca o encosto de braço, mesma coisa. Eles deram uma tapeadinha, colocaram um negocinho bonitinho. Mas, mano, é igual, rapaziada. A verdade, pessoal, é que pelas fotos, dá pra ver nitidamente que eles usaram o chassi do 370Z pra fazer esse protótipo. Eles não fizeram um chassi novo, mano. Pelos detalhes, a barra de torção traseira é um 370Z todinho. Não tem como enganar. Pelo menos, eles não me enganam. Eu conheço o carro. Eu sei que é um chassi de 370Z. Ao mesmo tempo que eu fico bastante frustrado, me dá esperanças, pessoal. Porque isso significa que esse carro, ele é um protótipo. Na verdade, o nome já disse que ele é um protótipo, né? 400Z Proto. Mas me leva a crer que eles vão mudar muita coisa nesse carro pra versão final. Como eles já fizeram quando o 350Z lançou, quando o GTR lançou, os carros protótipos eram muito diferentes. E eu espero, com todas as forças, que a versão final vai ser muito diferente, mano. Com certeza, o pessoal da Nissan, eles vão se tocar que esse carro não tá legal, mano. E eles vão fazer uma modificação bem brusca. O que mais estranhou pra mim, pessoal, é que o 400Z, ele tá muito diferente do que a Nissan vinha trazendo. Por exemplo, o 370Z Nismo, o GTR Nismo, eles vinham com linhas bem agressivas. E essas linhas estavam sendo transmitidas pros carros mais básicos da Nissan. Então, meio que esses carros esportivos, eles criavam as tendências da Nissan. E aí, ia seguindo pro resto da linha. Aqui, eles fizeram uma coisa totalmente diferente, mano. Eles quiseram inovar demais. Misturaram muitas gerações. Não combinou. Então, eu tô muito confiante que a versão final vai ser bem diferente. Vai ter linhas mais agressivas. Eles vão achar uma identidade própria desse carro, não vão querer misturar gerações. Confio muito aí nos designs da Nissan, porque, vamos falar bem a verdade, todos os carros que a Nissan lançou até hoje são muito bonitos, né? O 370Z, o GTR, até o Juke R, mano, são carros animais. Os caras sempre mandam muito. Eles não iam fazer uma cagada dessa, né? Bem, vamos parar de falar de estética, né, mano? Vamos falar de motorização. A Nissan já anunciou que vai ser um V6 Biturbo. E muita gente tá crente que, pelo fato do nome ser 400Z, vai ser o motor 4.0. Porque, seguindo a lógica, né, mano? 350Z tinha o motor 3.5. Porém, dessa vez, eu acho que as coisas vão mudar. Vamos lá. A Nissan não tem nenhum motor 4.0 V6 Biturbo. Ela tem o motor 4.0, que é o VQ40, mas esse motor é aspirado e só existe em caminhonetes. Pathfinder, Frontier... É um motor que tem torque, mas não tem nada a ver com carro esportivo. É um motor pesado, já é antiquado e eu acredito que eles não vão usar. Botar dois turbos não é a cara da Nissan. O que eu acho realmente, pessoal, é que eles vão colocar um motor VR, mas não um VR38 do GTR. Até porque não faria o menor sentido, né, eles colocarem o mesmo motor do irmão mais velho, né? Os dois carros iriam competir entre si. Então, eu acho que eles vão colocar o motor VR30, que é utilizado nos Skylines. E aqui só uma observação, tá, pessoal? GTR e Skyline são carros diferentes, tá? A Nissan adota o nome Skyline para os sedãs que eles vendem lá no Japão, principalmente. E o GTR é o carro principal. Eles separaram essas duas linhas, tá? Então, o VR30 é utilizado no sedã Skyline. E, pasmem, ele tem 400 cavalos. É muita coincidência? Bem, não sei. A verdade é que, se eu fosse apostar, eu colocaria todas as minhas fichas no motor VR30 com 400 cavalos. É V6, é biturbo, tem tudo para ser o próximo motor do 400Z. Se esse carro vai vir para o Brasil, eu duvido muito. Pelo menos, importação oficial da Nissan. No lançamento, eles falaram em um esportivo acessível. Ao meu entender, isso significa que ele vai custar entre 30 e 40 mil dólares, que é o preço que o 370Z custa atualmente. Porém, quando a gente converte isso para o nosso real, e traz esse carro, importação independente aqui para as terras tupiniquins, a gente sabe que ele vai custar, frouxo, mais de 300 mil reais, mano. Frouxo, frouxo, frouxo. A verdade é que muita pouca gente vai ter acesso ao 400Z, mano. Infelizmente, vai ser um carro para poucos. Esse carro, provavelmente, vai vir para competir com o novo Supra, com o Z4. A motorização V6 3.0 Biturbo tem tudo a ver com esses carros, né, mano. Então, eu acredito que ele vai ficar mais ou menos nessa faixa de preço. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do novo 400Z? Curtiram? Mano, deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês. Eu já dei a minha, fui bastante sincero. E agora, é a vez de vocês deixarem a opinião, beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Não esquece de deixar aqui o like, se inscreve aqui no canal. É nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho